Pokémon FireRed só com Pokémon exclusivo. É possível? Vamos para as regras. Só podemos usar os Pokémon exclusivos da versão FireRed em batalha, né? E não podemos usar itens em batalha. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quem ativa o sininho é notificado primeiro e tem mais chances de comentar primeiro. Quem comenta primeiro aparece no vídeo, assim como fez o escrito LipFTS, que comentou Salve, cheguei rápido demais, kkkk. Real, mano, mandou bem, hein? E o Naproxeno, que foi o primeiro mesmo a comentar, que disse Aqui estou eu. Isso aí, mano. E, é claro, né? Hashtag desafio 808k, quando a gente chegar aos 150 mil inscritos, a gente vai tentar azar com o FireRed só com o Golpe Struggle. Partiu pro vídeo. Talvez você esteja pensando, Victor, o que é um Pokémon exclusivo? Bom, é uma maneira da Nintendo ganhar mais dinheiro. Quê? Tá, tá, eu explico. Tá vendo esse anúncio aqui? Sim, esse aqui é o Drake, do Drake Josh. Drake? Que foi? Cadê a porta? Nessa época, a Nintendo vendia algo chamado Cabo Link, que te permitia trocar Pokémon com um amigo, ou enfrentar os Pokémons do teu amigo, enfim. Então, ao invés de fazer um jogo Pokémon com todos os Pokémons, eles faziam dois jogos. E assim, a gente tem o FireRed e o LeafGreen. A maior diferença? Não tem muito Pokémon exclusivo, essa é real, né? Então, eu vou usar os do Pokémon FireRed, entenderam? Essa é a ideia. E, bom, eu troquei o Pokémon inicial e coloquei o Scyther. Fiz isso porque eu estava com preguiça de pegar um Scyther lá na Safari Zone. E esse aqui se chama Benjamin. O rival já começa querendo me enfrentar. Temos Lear e Cricket Attack, que é o suficiente, né? Pra vencê-lo. Scyther é o Pokémon Louva a Deus. Ele é do tipo inseto voador. É dito que ele rasga e despedaça a presa com suas forças afiadas. Muito raramente abre as asas para voar. É, raramente mesmo, não dava nem pra ensinar Fly pra ele. Scyther tem 105 de velocidade, 110 de ataque. Ele sempre foi bem forte. E, Brock, chega mais. Diodud cai em Pursuits e o Onix me derrota só com um golpe de pedra. Afinal, é quatro vezes super efetivo, né? Bug voador. Então, é, pedra. Numa outra revanche, o Diodud cai em dois Pursuits e o Onix também. Ele errou o golpe e damos crítico. Tivemos bastante sorte. E vamos nesta Gary. O Pidioto cai no Cricket Attack crítico. Charmander recebe o Cricket Attack e ficamos Burn. Que ruim. Revanche, né? Dois Cricket Attack e Charmander também cai. Abra, vai junto e Ratatai em Cricket Attack. E aí, a gente vai em direção ao outro exclusivo. No Leaf Green, temos o Pinsir e Bellsprout. Aqui temos Scyther e Orish. Ah, e também capturamos Ekans. Esse aqui eu demorei pra lembrar, mas vale lembrar que ele é exclusivo do Fire Red. Ok? E Mist chega junto. Star Yu cai alguns Absorbs. Então, a Star Me vem e damos Poison Powder. Então, damos Wing Attack crítico e vencemos. Aí sim. E no nível 21, o Odish evolui para Gloom. E o Ekans no nível 22 evolui para Arbok. Arbok é o Pokémon Cobra. Cara, deu vontade de chamar ele de Kai. Mas eu não fiz isso. Ele tem tipagem venenosa. É dito que o padrão em sua barriga parece ser um rosto assustador. Inimigos fracos fugirão apenas ao ver o padrão. Arbok tem 85 de ataque. E é só isso que é bom, na verdade, né? E a gente chega no rival. O Pidioto dele cai em Wing Attack e Charmeleon em dois Digs. Cadabra cai em Wing Attack e Ratcate no Wing Attack. Chega mais Surge, bora pra guerra. Voltorb cai nos Digs, normal. E vem o Rato Elétrico que cai em Dig e Raichu vai levando Digs. Raichu vai recebendo Mordidas e me derrota. O Gloom acerta o Pó do Veneno e dois Ácidos. Rapaz, quase que o Raichu me derrota. A gente encontra o nosso rival na Torre, né? A gente vence o Pidioto e o Charmeleon cai em Rock Slide e Bite. Exeguilt cai em Attack e Cadabra também. E o Gatars cai em dois Rock Slide. A gente compra a Pedra da Folha e evoluímos o Gloom para Vioploom. Vioploom é o Pokémon Flor. Ele é tipo Folha e Veneno. É dito que suas pétalas são as maiores do mundo. Ele espalha diabolicamente o pólen causador de alergia de suas pétalas. Ih, rapaz. Bora trocar aí o tipo dele de grama pra... Sombrio. Ele tem 100 Especial Ataque e 90 Especial Defesa. Eu sempre gostei da Vioploom, mas eu admito que não é um Pokémon tão bom assim e também não é muito versátil. Mas eu gosto, cara. É legal ficar dando dança das pétalas. Na Rota 7, a gente encontra um cachorrinho. É o Growly, né? É um Pokémon bem legal. No Leaf Green, ao invés de ter o Growly, temos o Vulpix. Os dois são massa, na real. Mas qual que é o seu preferido, o Vulpix ou o Growly? Comenta aí, eu quero saber. E Giovanni, bora lá. O Onix vem e derrotamos ele em vários Digs e Bites. O Rhyhorn cai em Absorb e Kanga-se recebe Poison Powder Absorbs. Aí, no nível 31, o Growly aprendeu o Golpe Flame Will. Esperei isso para tocar a Pedra do Fogo e ele tornar Arcanine. Arcanine é um Pokémon lendário. Ele é tipo fogo. É dito que ele é descoberto nas lendas chinesas. E que ele corre a uma velocidade inacreditável. 110 de ataque, 100 Especial Ataque e 95 de velocidade? Pode contar comigo. Erika é nóis. Victory Bell cai na Roda de Fogo. Tangela também. E a Pluma Viu também. Na Zona Safari, pescamos com o Super Rod. Capturamos o Psyduck. Sim, se você quer ter um Psyduck, que seja aqui. É um lugar mais facilzinho de conseguir antes do que das ilhas. No FireRed, temos o Sheldr também como exclusivo. Mas eu não queria repetir tipagem. Psyduck, no nível 33, evolui para Golduck. Golduck é o Kimon Pato. Ele é tipo aquático. É dito que as patas dianteiras são palmadas, ajudando a torná-lo um nadadorável. Pode ser visto nadando elegantemente em lagos e etc. Golduck tem 95 de Especial Ataque e o resto dos estéticos são equilibrados. Até que é bom. E Koga, let's go. Koffing cai em Flame Wheels e Mucky recebe Roda de Fogo e derrota. Mucky é derrotado em Wing Attacks e Koffing em Wing Attacks também. Golduck derrota Wheezing em Surf. Eu dei Surf e encontramos no Power Plant o Electabuzz. Foi de primeira. Que sorte. A gente consegue atuar ele na Pokébola. Existem vários outros exclusivos, mas a maioria é pós-jogo. Então o nosso time está completo. Electabuzz é um pokémon elétrico. Ele é tipo elétrico. Ele adora se alimentar da eletricidade forte. Ocasionalmente aparece em torno de grandes usinas de energia e assim por diante. Uau! Essa definição foi muito boa. Tem umas que são erradas, mas essa está certa. Surgiu exatamente no Power Plant. Boa. Electabuzz tem 105 de velocidade e 95 de especial ataque. E eu sempre gostei do Electabuzz, cara. Ele é um pokémon bem da hora. Na companhia Sylph, a gente encontra o rival e o Pidgeot caem em vários golpes. Garods em Thunder Punch e Zeggilt na Roda de Fogo. Com Electabuzz damos Light Screen e Thunder Punch que paralisa. E o Charizard caem no Surfzão. Giovanni vem e Nidorino caem em Wing Attack. Rhyhorn caem no Surf e Kangaskhan caem em vários ataques de asa. Nidorqueen caem em Surfz. E Sabrina, chega mais. Cadabra vem e eu dou Swords 10. Wing Attack, Malakazan e Venomoth. Mr. Mime cai e o Alakazan também. Top demais. Blaine, meu humano, bora lá. Growly caem em Surf. Ponyta também. Rapidash junto. Arcanon e Surf Confusion. Bom demais. E por fim, Giovanni. Pega o Vileplume e dou o Petal Dance no Rhyhorn. Então todo o resto cai no Surf mesmo. Chegamos então no seu Gary. Pidgeot cai em 2 Thunder Punch. Rhyhorn cai em Petal Dance. Alakazan recebe Wing Attack, fortalecido com Swords Dance. Charizard cai em Rockslide. E Guards caem no Soco de Raio e Execute no Flame Wheel. Para recapitular o time. Deixei todos no nível 55. Electabuzz com a habilidade estática. E quando um oponente bate com um golpe físico, temos chance de deixar ele paralisado. Nosso golpe são Psyduck, Thunderbolt, Light Screen e Strength. Golduck com a habilidade Damp, que previne alta destruição. Golpe Surf, Confusion, Ice Beam e Brick Break. Harkane com a habilidade Intimidate, que reduz o ataque do oponente. Golpes Flamethrower, Lear, Other Slealth e Extreme Speed. Scyther com a habilidade Swarm, que aumenta o dano dos golpes Bug quando temos menos de 1 terço de vida. Golpes Wing Attack, Steel Wing, Return e Swords Dance. Vioplume com a habilidade Clorofila, que quando está ensolarado ele ganha mais velocidade. Golpes Petal Dance, Acid, Poison Powder e Stun Spore. Yardberg com a habilidade Intimidate e golpes Acid, Rockslide, Screech e Earthquake. E Lorelai vamos nessa. O Dilgon cai no Petal Dance, aí sim. Electabuzz dá Light Screen e o Slowbro vai dando Amnizia. Yon me faz dormir e já era. Scyther dá Swords Dance e Wing Attack. Jinx cai em Return e Lapras derrota, e derrota também em Vioplume. Arbok dá Rockslide Screech, então Lapras cai no Brick Break. Arcanon derrota Cloyster no Flamethrower. E aí vem o Bruno e o Onix cai no Surf. A Hitmonchan resiste ao Wing Attack, então damos o Swords Dance e Wing Attack nele. Numa Champ, o Hitmonlee foi mais rápido. Ele caiu em Psychic, Thunderbolt e o Onix caem no Surf easily. Chegamos na Agatha. Damos Swords Dance duas vezes, então tentamos acertar o Wing Attack. Derrotamos ele e o Golbat. O Arbok resiste e sobra o Gengar. O problema foi de não termos ensinado o Aerial Ace. Então o Gengar derrota ele e Electabuzz recebe Rockslide, mas derrota o Arbok. Golduck até acerta Surf, mas ela se cura. Então cai no Flamethrower e Haunter no Flamethrower crítico. Chega o seu Lance com o seu Gara dos que cai no Thunderbolt. Dragonaire recebe Ice Beans e o próximo também. E o Dragonete cai em duas Ice Beans. Fazendo sobrar apenas o Aerodactyl que cai em Surf. Boa lá! Campeão, vamos lá. O Pidgeot recebe Screech, mas antes ele deu Feather Dance. Então ambos trocamos Pokémon e o Rhydon cai no Surf. O Sight herdou dois Swords Dance, mas ele me deixou dormindo e acertou todos os Egg Bomb. Felizmente o Arcana derrota em Flamethrower, Gara dos e Thunderbolt. Pidgeot cai no Thunderbolt e aparece o Alakazã e damos Light Screech e Thunderbolt. Então, Extreme Speed. Damos Lira no Charizard e alguns Extreme Speed. O Arbok derrota no Rockslide. E assim, vencemos de boa! É rapaziada, esse desafio foi facinho. Se liga aí, esse é o time final. Se bem que no layout vocês já veem o time final inteiro, né? Pois é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um agradecimento especial aos membros. Aos líderes Cristiano Coutinho, Bruno Sperry, Poké Karma, Miles Yugi, El Calabrez, Anderson Antunes de Leo, Samuka Joga SJ, Baiano Blaze LP, Rei Jujuba, Naproxeno PK. E aos campeões Player Universe, Felipe Castro, Pedro Tado, Gabriel de Oliveira, Matheus Inácio, Rafael N. de Oliveira. Da B-Shadow.